Nesse vídeo eu vou te falar o que nunca te falaram sobre motores de pasta. Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas em mais um vídeo de review, hoje falando sobre motores de pasta. Então, te convido a deixar o like, assinar o canal, marcar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais. O setup de hoje está muito bacana, a gente tem aqui placa Blackboard Robocore, temos um circuito de controle de motor de pasta, temos multímetro, a gente faz algumas medições, temos um analisador lógico, opa, que bacana, te convido então a ficar até o final desse vídeo para ver na prática, a gente fazer a nossa medição com analisador lógico dos pulsos de controle do motor de passo. Olha que legal! Eu não vou te explicar o que é o motor de passo, eu vou te convidar a assistir aqui o vídeo do nosso amigo Gregory Gusbert, lá do canal All Electronics, um videozinho lá de 17 de abril de 2013, 8 anos atrás, lá no início do canal All Electronics, onde o Gregory vai te explicar então no detalhe como funciona e o que é o motor de passo. Pausa para você assistir ao vídeo. Bom, agora que você já conhece então o motor de passo, sabe como é que funciona, deixa eu te mostrar então qual é o motor que a gente vai utilizar aqui. É aquele motorzinho clássico 28BYJ48, motorzinho de passo que já vem, aí você encontra nas lojas com o driver, super tranquilo para você utilizar nos seus projetos, um motor de 5V, que a gente vai controlar então aqui com a nossa Blackboard da Robocore. Vamos ver aqui os detalhes que a gente consegue obter no datasheet do motor. Então já te lembro também da importância de você se habituar a ler os datasheets de componentes. motor, equipamentos, componentes, leia o manual, leia o datasheet para você se habituar. Se você quer conhecer um pouco mais, card aqui, onde eu explico então como é importante você ter esse hábito de criar sua própria biblioteca de datasheets. Vamos lá, informação importante que a gente tem aqui. É um motor então para 5V, ele tem 4 fases, 4 bobinas, como o Gregor explicou lá. O ângulo de passo dele, ou seja, cada passo que eu efetuar no motor, ele vai girar 5,625 graus. Tudo informação do datasheet, olha que legal. Só que além disso, ele tem uma caixa de redução também, que vai aplicar uma redução de 1 para 64 na rotação do motor, ok? Bom, com essas informações, olha só, a gente vai conseguir deduzir as informações sobre a quantidade de passos que eu necessito para fazer uma volta. Como é que eu vou fazer isso? Olha o raciocínio. Com ângulo de passo de 5,625 graus, dividindo então 360, que é uma circunferência, por esse valor de passo, eu tenho 64 passos por volta, ok? Então 64 vezes um passo de 5,625 graus, eu tenho a rotação completa, beleza? Só que como eu também tenho a redução de 1 para 64 na caixa de redução dessa montagem mecânica do meu motor, eu tenho que multiplicar também esses 64 passos vezes o rateio de redução da caixa, ou seja, 64 vezes 64, 4.096 passos. Bom, essa quantidade então de passos para eu fazer uma volta. Só que tem mais um detalhe. Lembra que o Gregor explicou ali sobre a posição de eu poder fazer parcial, a rotação de meio passo, bom, esse número de 4.096 é para meio passo, ok? Como na biblioteca que a gente vai usar aqui, como com a nossa Blackboard, a biblioteca da ideia Arduino, ela não permite fazer a resolução de meio passo, então eu vou ter que dividir isso por dois. Os meus 4.096 passos vão se transformar em 2.048. Bom, agora eu sei então que para eu fazer uma volta completa nesse motorzinho, eu vou precisar de 2.048 passos, ok? Agora dividindo de novo essa circunferência de 360 graus por 2.048 passos, eu tenho uma resolução de 0,176 graus por passo. Olha que interessante, toda a informação que a gente deduziu a partir do data sheet. Vamos ver a nossa montagem. Olha que legal essa montagem que a gente tem aqui. Eu tenho a Blackboard, eu tenho botões para controlar a rotação, aqui eu tenho o meu driver, né? Tenho lá o meu multímetro, que eu vou fazer a medição de corrente de consumo. Tenho o meu motorzinho aqui, coloquei ali uma setinha para indicar a rotação dele. Você não está vendo aqui, mas eu estou utilizando também um sensor de refletância. Opa, o que é sensor de refletância? Se você quer conhecer o sensor de refletância, card aqui, onde eu fiz a review completo de um modelinho aí da Robocore, ok? E aqui nós temos o nosso analisador lógico Cilier, onde eu vou fazer no final do vídeo a medição e a análise dos pulsos. Então, ferramenta muito legal para você ter na sua bancada aí, analisador lógico. Aqui o circuitinho, né? Para download, você tem a imagem também no detalhe aí, tá? Desenhado no Fritzing, aqui mais fácil de entender, está mais caprichadinho, né? Só para destacar os três botões, o que a gente vai fazer nesses três botões? Eu tenho um botão, então, para girar o motor no sentido horário, um botão para girar no sentido anti-horário e um botão para calibrar. Depois eu vou explicar por que eu tenho um botão para calibrar. E vamos para a demonstração? Olha lá, telinha do monitor serial, para você ali no detalhe. Software pronto, olha como é que ele funciona, olha que legal. Então, eu tenho um botão aqui para girar no sentido anti-horário, olha que legal. No sentido horário, ok? Até aí, beleza, né? Estou girando aqui o meu botão. Mas olha que interessante. Olha a informação que ele está me mostrando ali, não calibrado, não calibrado. Opa, por que ele está mostrando não calibrado? Isso é uma coisa importante. Observa aqui, o motor de passo, embora a gente tenha uma precisão na movimentação dele, eu não tenho uma referência, eu não tenho um feedback sobre a posição desse motor. Diferente, por exemplo, de um servomotor, onde eu sei a posição do servomotor. Aqui eu não tenho isso, então eu preciso o quê? Quando eu inicializo, eu preciso ter uma referência de calibração. Um fim de curso, por exemplo, ou alguma posição com uma assertividade, uma posição exata para eu poder ter a referência. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei o nosso sensor de refletância para determinar essa posição. Olha que legal. Quando eu pressiono o botão de calibrar, ele vai mover o eixo, então até a posição específica de calibração. E aí você vai ver que essa informação aqui do não calibrado vai deixar de aparecer. Vamos lá? Olha que legal. Chegou na posição, parou. Opa, que legal. E agora eu tenho aqui, então, o meu motor calibrado e a informação sobre, olha lá, a posição onde eu tenho o eixo está precisa. Olha lá, vamos ver, girar 90 graus, girar 180 graus, 270 graus. Olha lá que legal. E voltar ao zero aqui no meu ponto de referência. Legal, né? 25, 26. Muito legal. Vamos calibrar de novo? Olha lá, ele faz o giro todo. E calibra. Legal, né? Bom, você viu ali que ele tem uma velocidade, uma determinada velocidade no motor. Como é que eu faço se eu quiser aumentar essa velocidade de um motor de passo? Bom, a opção mais simples qual é? É aumentar a frequência dos pulsos, né? Emitir pulsos mais rapidamente. Com isso eu vou aumentar a velocidade dele, certo? Ok. Porém, tem um detalhe muito importante que provavelmente nunca te falaram. Olha isso. No motor de passo, o torque do motor é inversamente proporcional à frequência. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a frequência de pulsos que você aplicar, menor vai ser o torque. Por quê? Como é que funciona isso? Aumentar a frequência, então, vai comprometer o torque do teu motor. O motor vai ficar mais fraco. Por quê? Vamos tentar entender por que isso. Motor de passo depende da ação das bobinas. Lembra lá a explicação no Oletronics? Bom, eu não tenho nenhum feedback sobre o movimento real do eixo. A gente simplesmente vai mandar o pulso para o motor e espera que a ação da bobina faça com que o eixo mova. Porém, isso é um movimento mecânico que a gente não tem como garantir, porque eu não tenho um feedback no motor. Então, imagina o seguinte. Eu tenho uma frequência ótima onde esse movimento vai ocorrer com certeza. Se eu aumentar essa frequência muito, o que vai acontecer? A frequência da bobina vai ser tão alta que o eixo do motor não vai conseguir girar. Não vai conseguir fazer o movimento correspondente. Vai acontecer o quê? O meu circuito vai entender que houve um movimento, porque ele mandou o pulso, mas, mecanicamente, aquele eixo não girou. Então, por isso, muito cuidado. Você não pode simplesmente aumentar a frequência para aumentar a velocidade do eixo. Sem ter essa referência. Isso é muito importante. Bom, para o nosso motorzinho aqui, conforme consta lá no datasheet, essa frequência ótima é de 100 Hz. Ou seja, 100 pulsos por segundo para cada bobina, para que ele tenha, então, esse desempenho ótimo. Então, se o circuito não consegue garantir que ocorreu o movimento, por que a gente tem essa calibração? Para garantir que, se eventualmente eu perca essa sincronia do movimento, eu estou utilizando o artifício da calibração, né? Para que eu consiga fazer com que eu saiba a posição exata do meu eixo. E consiga, então, recalibrar a posição. Vamos ver agora o nosso fonte, completinho aí para download, para você poder estudar. Olha só. Insiro, então, começando aqui, a biblioteca Stepper. Biblioteca padrão da ideia do Arduino. Defino aqui as constantes. Isso é importante. O número de passos por volta, que a gente calculou ali antes. Já expliquei como calculamos. Essa informação é muito importante, porque a partir daqui que o circuito vai saber toda a referência em cima do motor, ok? Defino aqui os pinos que eu vou utilizar, então, o meu botão anti-horário, o meu botão horário e o meu botão para calibrar. Os pinos 2, 3 e 4, ok? Criei aqui duas variáveis globais. Uma chamada posição, que eu vou guardar a posição em ângulo de 0 a 360 da circunferência, né? Da posição do eixo. Um flag de calibrado, opa, para quê? Para que eu possa saber que, depois que eu iniciei o circuito, né? O software, saber se eu já fiz a calibração, ou seja, movi até aquele ponto de posição exata. Aqui é tranquilo, né? Inicializo a instância. Que informações eu passo? Olha só. O número de passos por volta e os pinos que eu estou utilizando, aqui no meu caso 8, 10, 9, 11, para controlar o motor. Olha que curioso. Os pinos não estão em sequência, tá? Os pinos estão na ordem que ele deve ser acionada a bobina. Como é que você sabe isso? Você vai ver pelo seu data sheet, ok? Então, eu não estou usando 9, 8, 9, 10, 11, que seria uma sequência das bobinas. Eu estou alternando conforme o data sheet. Inicializando aqui o serial, beleza. Opa, por que eu estou fazendo um pin mode, input pull up? Por quê? Assim eu não preciso ter, por exemplo, um divisor de tensão aqui no meu circuito para fazer um pull up ou pull down pelo circuito. Eu poupo aqui meus três resistores de pull up ou pull down. Eu estou utilizando os resistores internos de pull up do Arduino. O que é o resistor de pull up? É um resistor que ele vai, então, no nosso caso, pull up, né? Puxar para cima. Ele vai ter um resistor ligado ao VCC, garantindo que eu tenha um sinal alto, né? Sempre naquela porta. Assim, quando eu pressionar o botão, eu vou levar ele a nível baixo, né? E vou poder fazer o teste, ok? Se eu não tivesse isso, se eu tivesse só um input, por exemplo, Eu correria o risco desse pino ficar oscilando quando eu não estivesse pressionando o botão, Porque ele não estaria ligado a nada. Com o resistor de pull up, ele está, então, com uma resistência conectada ao VCC, ou seja, ao positivo. Defino aqui a velocidade, né? Set speed 12. Guarda essa informação aqui, ó. Velocidade 12. Isso é importante depois para eu te explicar lá na análise de pulso, o que que influenciou isso aqui. Bota uma informação lá, pronto, beleza, tranquilo, vamos para o loop. Aqui o loop, basicamente, eu faço os testes dos botões, tá? Faço a leitura do botão. Observa que eu faço a leitura do botão para verificar se ele está em nível baixo ou em nível alto. Por que não? Porque o padrão com o pull up é ele estar em nível alto. Quando eu pressionar o botão, eu vou jogar ele para nível baixo. Então, por isso que eu faço o teste com nível baixo. Aqui o botão anti-horário, é o botão horário, né? Vamos ver o botão no sentido horário. Então, eu vou incrementar a posição em passos de 10, tá? 10 em 10 passos. Aqui eu faço um controle só da minha posição, né? Atualizo a posição. Se eu passar de 2047, que é aquele valor máximo, eu zero, né? Só para dar a volta completa e começar a zerar a posição de novo, tá? Aqui o contrário, o anti-horário, ele vai fazer menos, né? O passo negativo para gerar no sentido anti-horário. Mesma coisa que a função anterior. Controlo aqui também. Se eu passar de zero, eu volto, né? Para 2047. Para não ficar com o valor negativo. Funçãozinha ali, a gente vai mostrar depois para mostrar os dados da posição. Olha só o que é o calibrar. Olha que interessante. Mostro aqui a informação. E o que eu faço? Eu começo a mover um passo por vez, aqui um while, né? O meu motor, até que a leitura do meu analog 5, né? Então aqui do nosso sensor, deixa eu tirar da frente aqui. O nosso sensor de refletância detecte que o cursor passou na posição exata que eu preciso. Aí ele vai parar e vai entender que está calibrado, tá? Vamos ouvir lá. Calibrou. Então agora eu sei que a posição exata é onde o motor está. No momento que ele fizer essa leitura aí, o sensor detectar a posição, ele define que está ok. Bom, aqui, por que que eu tenho esse digital right low? Porque eu quero te mostrar uma coisa. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui o motor, vamos lá, uma posição. Lembra que para eu manter a posição do meu motor, eu preciso deixar as bobinas energizadas, certo? Energizando as bobinas, eu estou tendo um consumo. Olha só. Deixa eu voltar aqui no multímetro. Olha que interessante. Eu estou consumindo 192 miliamperes com o motor parado. Por que que ele tem esse consumo? Porque a bobina está energizada. Eu preciso daquele campo magnético para manter o eixo na posição que eu preciso. Se eu desligar as bobinas, o motor fica solto. E se eu não tiver uma caixa de redução, algum controle para impedir o movimento desse eixo, eu posso correr o risco do meu dispositivo começar a se movimentar incorretamente. Então, por isso, a gente tem que manter a bobina energizada. Agora, olha o que que eu faço aqui. Olha a diferença lá da corrente. Quando eu voltar ele para o ponto de calibração. O que que ele fez aqui? Ele fez esses digital write low, low, low. Apaguei as quatro bobinas. Olha o meu consumo para onde foi, 20 miliamperes. Só para explicar, esse consumo seria zero, tá? Está 20 miliamperes por conta do circuito, por conta do analisador lógico, tá? Então, eu estou tendo aqui um feedback de corrente onde eu estou fazendo um consumo ali de 20, 21 miliamperes, tá? Mas se eu tivesse sem o analisador, ele teria consumo zero, porque eu desliguei as bobinas. Aqui também, pela montagem mecânica desse motor, a caixa de redução impede que o eixo gire livremente, tá? Mas é importante você se atentar a isso. No motor de passo, você tem que sempre, vamos dizer assim, ter esse preço, né? De manter as bobinas ligadas para conseguir manter o teu eixo travado. Informação importante essa. Seguindo aqui com o nosso fonte. Feita a calibração, ele vai marcar, então, o flag de calibrado como true, né? Verdadeiro, tá? Zero a posição, tenho garantia que ele está na minha posição que é a ordem de 3, 0 graus ali, tá? E está feita a minha calibração. No final, a funçãozinha aqui, ó, mostra a posição, simplesmente o que ela faz? Ah, dá um print na posição, calcula o ângulo a partir da posição em que ele está, e mostra o flagzinho de calibrado, ok? Bem tranquilo esse nosso fonte. Então, implementando aqui todos os controles de rotação, horário, anti-horário e a calibração. E agora, mais uma análise interessante em cima do nosso motor de passo aqui. Lembra que eu falei da ótima frequência para o melhor torque? Bom, aqui para esse nosso motorzinho, o modelo 28BYJ48, essa frequência, segundo o datasheet, é 100 Hz. Isso é importante para que eu possa garantir o ótimo torque. Então, olha só. Lembra que eu falei para você se atentar à velocidade que eu estava usando lá no sketch? Velocidade de 12 RPM, 12 rotações por minuto. Olha essa planilha aqui. O que é isso? Deixa eu explicar o que é isso. Olha só. Para uma rotação, eu tenho 2048 passos por volta, certo? Se eu quiser fazer uma velocidade de 1 RPM, uma rotação por minuto, ou seja, 2048 passos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 2048 por 60 segundos, isso vai me dar uma frequência de 34,1 passos por segundo, para que eu consiga fazer uma volta em 1 minuto. Entendeu? Eu tenho que dar 2048 passos para dar uma volta. Eu quero fazer isso em 1 minuto. Eu vou dar os pulsos, então, a uma velocidade de 34,1 pulsos por segundo, para que em 1 minuto eu dê uma volta. Ok? Só que tem um detalhe. Essa frequência eu vou utilizar para o motor como um todo, certo? Se eu vou considerar, então, a bobina, que são 4 bobinas, cada bobina vai ter um pulso de, dividindo por 4 aqui, 8,5 Hz. Ok? Ou seja, 8,5 pulsos por segundo. Agora, vamos pensar que eu quero uma velocidade de 10 RPM. Bom, fácil, né? Eu tenho que fazer 20.480 pulsos em 60 segundos. Dividido isso por 60 segundos, eu tenho 341,3 pulsos por segundo. Ou, por bobina, 85,3. Ok? Agora, olha que interessante. Qual é a frequência ótima desse motor? 100 Hz, certo? 100 Hz por bobina, ok? Então, olha só. 12 RPM, eu tenho 24.576 passos. 12 vezes 2048. Para fazer isso em 1 minuto, em 60 segundos, eu tenho que ter uma frequência de 409,6 Hz, ou seja, pulsos por segundo, para que cada bobina tenha uma frequência de 102,4 Hz, ou seja, bem próximo à frequência ótima conforme o datasheet. Legal? Então, a gente vai ver isso na prática depois, tá? Como é que eu garanto que essa frequência é o 102 Hz? A gente vai usar o analisador lógico para observar. E eu vou te mostrar depois também, olha só. Com 15 RPM, a gente vai mudar a velocidade ali e você vai ver que o motor já não vai funcionar mais. Quer ver? Eu vou mudar então aqui para 15 RPM. Mudando aqui no fonte, compilando, carregando. 15 RPM, olha o que acontece. Ele fica todo errado, olha que interessante. Percebendo? Canta calibrar. Olha a calibração também, fica toda estranha, olha só. Tá vendo? Por que isso? Porque eu estou tentando imprimir uma frequência muito alta. Para o movimento mecânico desse motor, ou seja, aqui eu já não tenho mais precisão nenhuma. Porque eu estou movendo ele muito rápido. Então, entendeu a importância que aconteceu? Com 15 RPM, eu estou precisando colocar uma frequência de 128 Hz por bobina. Isso já está sendo muito. Ele já não consegue, então, mecanicamente, garantir esse movimento. Olha só. E observa aqui, é mais para o sentido anti-horário o efeito, olha só. Que ele realmente fica mais instável. Olha só. Legal? Deixa eu calibrar de novo. Então, aqui eu já não tenho mais a precisão do movimento mecânico do motor. E agora a gente vai comprovar tudo isso que nós olhamos aqui. Como? Fazendo uma análise com o analisador lógico dos pulsos de controle. Olha, então, que ferramenta legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês poderem aí fazer uma análise dos pulsos de controle. Eu estou utilizando, então, aqui um analisador lógico da Salii. Aqui a gente tem o software. Olha que legal. Eu vou, então, coletar os quatro pulsos de cada uma das bobinas e vamos fazer a medição. Primeiro lugar, deixa eu retornar lá o software aos 12 RPMs. Beleza? 12 RPMs. Vamos olhar aqui, girando agora certinho. A 12 RPMs. Calibrei. Olha que legal. E agora eu vou, então, coletar os dados em cima dessa leitura. Agora eu vou, então, iniciar aqui no Logic. Olha que ferramenta bacana. Estou lendo aqui os quatro canais, certo? Correspondente às quatro bobinas. E vou fazer, então, a amostragem. Olha só. Vou iniciar aqui. Vou movimentar o motor. E ele captura. Olha que bacana. Os pulsos de controle dos quatro canais. E olha só. Vou medir aqui a frequência. Olha lá. 102,291 Hz por bobina. E olha que interessante a informação. É exatamente o que nós tínhamos aqui. 102,4. Viu que legal a teoria e a prática juntos? Vamos ver agora ele a 15 RPMs. Motor a 15 RPMs. Olha só. Já fica todo errado. Vamos fazer a medição. Vou para o Logic aqui novamente. Começa a fazer a leitura. E vamos movimentar. Olha só. Fiz a leitura. Agora, olha que interessante a frequência. Eu estou com uma frequência de 127 Hz por bobina. Isso, então, já é suficiente para o motor ter um comportamento errático. Então, nós vimos aí várias informações super importantes para você conhecer no uso de motores de passo. Espero que tenham sido informações úteis para o seu projeto. Deixe seus comentários. Deixe as suas opiniões aí se você já trabalha com o motor de passo. Se você conhecia essas informações em relação à frequência. Então, cuidado. Você vai precisar sempre ter a frequência ótima e o torque ótimo para uso com o seu motor. Então, não adianta você acelerar o motor demais e você extrapolar a frequência e perder torque. Ou então, você ter um torque muito fraco e o teu motor não garantir que ele tenha força para fazer o movimento necessário. Vai acontecer o quê? O teu circuito vai mandar o comando de passo. O motor não vai executar e você vai perder a sincronia mecânica com o teu dispositivo. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Deixe o seu like. Acompanhe as nossas redes sociais. E até a próxima! E esse foi mais um vídeo. Como sempre, com muita informação prática e teórica para o seu aprendizado. Acompanhe as nossas redes sociais.